E abençoe todos de mãos das amém Ai ai Finalmente me deslocou Agora sim eu posso voltar a ser quem eu realmente sou Eu sou o Cordeiro de Jesus em verdade Se sou o Senhor bendito que não me chamou E me tirou a mão da minha mão de Deus em um pedaço Eu sou o Cordeiro de Jesus em verdade Eu sou o Cordeiro de Jesus em verdade Eu sou o Cordeiro de Jesus em verdade Eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL